Vou tá mostrando aqui, falando a respeito desse chumbinho aqui ó, o Sonic, Sonic Latão, é um chumbinho que eu elogio bastante, vou tá fazendo uma pequena descrição dele aqui, mostrando também aqui ó, minha capinha, capinha da minha Jade Pro, da marca Jogar, a capinha é muito boa, ela tem aqui um bolsinho aqui ó, guardo o chumbinho aqui, guardo também, as coisas que quiser guardar aqui, você pode pôr aqui. Ela tem essa alça de mão aqui, tem essa outra alça aqui ó, pra você pôr nas costas, no ombro, é muito boa, é uma capa forrada, ela é almofadada no caso, olha o jeito que ela é. Aqui tem um negócio aqui, eu uso pra guardar a nota fiscal da carabina, olha como ela é almofadada ó, muito boa, tem um negócio aqui pra prender a carabina também, eu não uso muito isso aqui, porque eu deixo solto mesmo, isso aqui é pra você prender a carabina, muito bom também. Mas é isso, vamos mostrar aqui então o chumbinho, é o seguinte, o que eu tava falando, que eu falei muito desse chumbinho, que ele é muito bom cara, esse chumbinho aqui é sem comparação, pra caça, pra abate, ele corta demais, ele bate e ele para, até no caso eu uso muito pra, a gente usa pra matar, fazer abate de boi, né, a gente vai abater o boi, a gente usa esse chumbinho aqui. Se você, pelo menos caminha já de pró, gás antes, 60kg, na testa do boi, aí uns 3m de distância, bate ele a joelho, não tem boca, esse chumbinho aqui é violento. Mas pra caça, de pequenas caças, por exemplo, a voante, que você atira de longe, cerca de 20m, 15m, 20m, ele não presta, ele não, você pode, não tem jeito cara, um pega num lugar, o outro pega no outro, ele não tem, porque ele não é padronizado esse chumbinho. Eu vou até fazer um teste aqui, pra vocês verem como que ele, ele não é de um tamanho só, eu vou, eu vou, eu vou pausar aqui, eu vou abrir a carabina e vou mostrar pra vocês, pera aí. Bom, tamo de volta aqui, olha que é o seguinte, esse chumbinho, ele, ele não entra, ele não é tudo de um tamanho só, vou colocar esse aqui pra nós testar. Olha, olha esse chumbinho, você pode ver que ele tá todo dentro da carabina, aí vamos, vamos virar a carabina aqui pra você ver, olha só. Ó, chumbinho caiu, vamos testar a outra aqui, vamos ver se a gente acha um outro aqui de outro padrão, de outro tamanho, ó, pegar na mesma caixa aqui, na mesma caixa que eu peguei o outro. Esse também entrou frouxo, vamos ver se, ó, acham outro aqui que entra, tá justo. Olha aqui, esse aqui, ó, soltei ele, não entrou pra dentro, ó, ó, pra mim, coloquei ele pra dentro, esse aqui é o certo do chumbinho, ó, olha, ele tá certo ali, ó, hum, ele tá certo ali, você pode virar a carabina que ele não vai cair, ó. Esse aqui é o chumbinho que deveria ser todos assim, mas não é, então, tipo assim, se você regula a carabina, a mira dela com um chumbinho desse aqui que entrou justinho no cano, é, aí acerta o alvo, beleza, se você coloca outro chumbinho aqui daquele lá e que vai e entra frouxo no cano, já não vai pegar, a mira já vai ser outra, cara. Então você não, a não ser que você selecione o chumbo que fica frouxo e os que fica apertado, senão não tem jeito, então pra acertar, alvo pequeno é muito, não ser, não presta. Fala a verdade, ele não presta, ele corta demais, fura muito, mas varia demais por causa desse problema aqui, o chumbinho da Tecnogun, ele não, não é padronizado. Agora esse aqui sim, ó, o gamo, o chumbinho da gamo, todo chumbinho da gamo, esse aqui no caso que eu uso é o Promag, é muito bom, esse aqui você pode regular ele, é todo chumbinho do mesmo tamanho, cara, entra todo do mesmo jeito aqui, você coloca um dentro do buraco do outro, no alvo, não erra, mas esse aqui não, então assim, tipo, eu tô fazendo pra mostrar, porque como eu falei, ele é muito bom, até comprei bastante caixa dele, 5 caixinhas dessa aqui de 125 unidades, é muito bom, mas pra acertar, pequeno alvo não presta. Mas é, então é isso daí, eu fiz só pra tá mostrando aí pra vocês, beleza? Até mais, valeu!